O governo tem procurado aperfeiçoar o sistema de leilões de rodovias federais. Para saber mais sobre os projetos de concessão das estradas, eu conversei hoje nos estúdios da Voz do Brasil com o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vitale. Confira aí a entrevista. Rafael Vitale, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Dia. Obrigado, Roberto, e boa noite a todos que nos assistem. Vamos conversar um pouco sobre esse programa de concessão de rodovias que está em expansão. De que forma, Rafael, ele pode trazer benefícios para a infraestrutura do país e também para os usuários das estradas brasileiras, que são os motoristas? Perfeito, Roberto. Bom, o programa de concessões rodoviárias federal começou lá no final dos anos 90 e a gente vem trilhando uma curva de aprendizado ao longo desse tempo. Hoje, são 24 contratos sobre fiscalização e supervisão da NTT, somam 13 mil quilômetros e, em breve, nós vamos atingir 20 mil quilômetros. As rodovias concedidas, em qualquer ranking que faça de levantamento de qualidade das rodovias, elas estão sempre nas primeiras da lista. Por quê? Porque a rodovia concedida tem os investimentos para a duplicação, terceira faixa, melhoria da qualidade, da segurança da rodovia e da fluidez também da rodovia. Isso traz uma experiência melhor para o usuário e facilita também o desenvolvimento econômico. Então, acho que as rodovias concedidas é um programa que o governo federal vem trilhando com sucesso, porque melhora realmente a vida do cidadão, a economia do país. Agora, especialmente a partir do início deste ano, no governo Lula, algumas mudanças foram adotadas aí nesse programa de concessões. Eu gostaria que você comentasse e dizendo se elas contribuem para essa maior segurança dos usuários e também para uma maior eficiência do processo de concessão. Perfeitamente. Bom, toda concessão é estruturada para entregar um volume de investimentos. Ao longo dos anos, como eu disse, nós passamos de zero para 13 mil quilômetros de rodovias concedidas. Isso foi feito em ciclos, foram quatro etapas e nós estamos entrando na quinta etapa. Essa é a etapa agora do governo Lula, onde tudo o que nós aprendemos nos últimos anos está sendo consolidado agora. O mercado internacional consegue enxergar o programa de concessão rodoviária brasileiro como de vanguarda. Por quê? Porque traz os incentivos corretos para que os investimentos ocorram, para a atração do capital privado, nacional e estrangeiro, porque os mecanismos de compartilhamento de demanda, o mecanismo de garantias, o mecanismo de, por exemplo, a tarifa só aumenta depois que a duplicação acontece, coisa que no passado não fazia parte dos contratos. Isso tudo traz maior credibilidade para o programa e o usuário compreende melhor essa lógica de pagamento de tarifa versus a entrega dos investimentos. Muito bom. Rafael, fala um pouquinho sobre a agenda. O que está previsto para 2023? O que já foi feito? O que está em andamento em termos de leilões de rodovias? Para a gente chegar nesses 20 mil quilômetros de rodovia, passando de 13 para 20 mil, nós vamos fazer 35 novos leilões nesse governo até 2026. Isso está no PAC. É a meta do Ministério dos Transportes e a gente da NTT contribui muito para isso, estruturando esses projetos. Neste ano, quatro leilões. Um já foi realizado, dia 25 de agosto, o lote 1 do Paraná já foi leiloado. São quase 500 quilômetros de rodovia no Paraná. Exatamente, com um grande volume de investimento, mais de 10 bilhões em CAPEX, que é o investimento em ampliação de capacidade, duplicações, terceiras faixas. Então, um grande projeto para o estado do Paraná. E depois nós vamos ter agora, daqui a duas semanas, 29 de setembro, outro lote do Paraná, o lote 2 do Paraná. E em novembro, 24 de novembro, já agendado também a BR-381 em Minas Gerais, uma rodovia que há muito tempo é aguardada para ser leiloada e nós finalmente temos um contrato equilibrado, uma proposta de contrato equilibrado para que os investidores venham. E possivelmente em dezembro ainda, um quarto leilão, que a gente está encerrando ali os documentos preparatórios, que é o da BR-040. Em 2026, serão de 9 a 10 leilões, outros do Paraná, no centro-norte do país, em Mato Grosso, Rondônia, Goiás. E aí um portfólio todo para a gente atingir esses 35 leilões até 2026 e os 20 mil quilômetros de rodovia concedida. Você acabou de mencionar aí o valor de investimento. Essa é uma mudança importante no programa de concessões, não é? Porque talvez o cidadão comum pergunte, ah, mas para onde vai o dinheiro arrecadado com o leilão? Explica para a gente o que é que mudou aí. Eu acho que no passado os contratos eram estruturados para que tivesse competição por meio do pagamento de maior outorga. O que é isso? Quem pagar mais leva o contrato. Nós abandonamos esse modelo. Com essa curva de aprendizagem que a gente fez, a gente prefere que esse valor que ia ser pago fique dentro do projeto. Como? Ou reduzindo a tarifa, ou criando um colchão de liquidez para esse projeto, para que se no futuro alguma outra obra precise ser realizada, a gente não precise aumentar a tarifa. A gente pode pegar essa conta garantia, podemos dizer assim, que nós chamamos de conta vinculada, e assim a gente tem mais obras sem ter que mexer na tarifa. Acho que é uma boa solução, já foi implementada em alguns contratos recentemente e faz parte desse arcabouço aí da quinta etapa. Não deixa de ser um investimento feito pelo poder público, mas com a participação da iniciativa privada, portanto. Perfeito. É uma articulação, é uma parceria público-privada, uma concessão nada mais é do que uma PPP, uma parceria público-privada, onde o investidor toma o risco para fazer os investimentos e ele é recompensado pela tarifa. E essa tarifa, ela é justamente a consequência do volume de investimentos. Quanto mais investimento, a tarifa tem que ser maior para poder fazer esse equilíbrio. Acho que isso é importante também para que todos os cidadãos brasileiros entendam qual é o valor da tarifa. A tarifa que você fala é o pedágio pago pelo motorista. Exatamente, o pedágio é a tarifa. O que é feito com esse dinheiro? Esse dinheiro não fica todo para a concessionária e a NTT fiscaliza a utilização desse recurso arrecadado. A NTT fiscaliza o volume de recursos arrecadados versus o volume de investimento que é realizado. Isso precisa casar e é esse que é o trabalho da NTT. dentro do cronograma, além do investimento ter que ser todo ele feito, tem que ser feito no tempo correto, que é isso que tem trazido grande credibilidade para os nossos projetos. Porque cada vez mais, com esses incentivos corretos, com o compartilhamento dos riscos também de maneira equilibrada, é que a gente está conseguindo atrair cada vez mais o setor privado para participar do nosso programa, não só os investidores nacionais, mas também estrangeiros do mundo todo. Hoje o Brasil é o grande receptor de recursos nessa área de infraestrutura, em especial de rodovias. Muito bom. Falando agora de ferrovias, elas também são uma modalidade de transporte terrestre. Existe também algum projeto de concessão de ferrovias em andamento? Como é que está essa área? Sim, a ferrovia é algo que a gente acredita muito para melhorar a logística e o desenvolvimento econômico do país. Existe uma meta do Ministério do Transporte de trazer o equilíbrio maior da matriz de transporte. Nós temos 65% das cargas movimentadas no país por rodovia e apenas 18% por ferrovia. Nós queremos fazer com que a ferrovia chegue a 35%, 40% na participação do transporte de carga. Por isso, a gente vai investir muito em ferrovia, tem um programa robusto que está sendo gestado no Ministério dos Transportes. Em outubro, o mês do ferroviário, vai ser o mês também de lançamento dessa nova política e vão ter novos projetos de concessão, renovações antecipadas, que é um programa que vem sendo trilhado, e todo um sistema, uma nova lógica para tratar as ferrovias do país. Muito bom. Rafael Vitale, obrigado pela sua participação aqui no Brasil. Obrigado mais uma vez, Roberto. Um prazer.